olá amigos sou grato a todos pela atenção mais uma frutífera para o pomar esta aqui é uma muda de abio roxo consegui aqui na minha cidade num garden paguei 18 reais nela um precinho bacana acredito ser por ao porquê essa muda porque é o melhor método que se tem para propagar o abieiro ela aceita bem ao porquê e como eu falei abio roxo é um tem um fruto arredondado bem roxo mesmo muito doce não tem um látex que esse pé aqui que o abio amarelo tem esse aqui é um pé de abio amarelo que eu postei plantando ele alguns dias atrás já entrou em produção já tem alguns botões florais essa muda que eu fiz por ao porquê essa não comprei e eu vou deixar aqui em cima do vídeo o link eu fazendo ao porquê e retirando essa ao porquê quer dizer toda essa saliência nesse galinho são botões florais que estão por vim estou muito contente de ter conseguido essa muda aqui uma muda pequena de abio roxo bacaninha mas que em breve vai estar bem bonito vou estar fazendo atualização dela desculpa o barulho tá pessoal como eu falei amigos uma mudinha bacana agora vou plantar aquele método que vocês conhecem usando composto orgânico terra de barranco isso aqui é o meu composto orgânico resíduo de composteira aqui é barro vermelho que eu retiro de do barranco aqui do meu terreno mesmo e aqui já está ele pronto eu misturo um de barranco e um da composteira quando eu faço meu composto orgânico e pronto vamos seguir o prantio eu usei é bom sempre fazer bastante furos não pode camada de drenagem é com isopor mesmo isopor além de ser térmico é leve você não vai fazer tanto tanta força assim vai diminuir bastante o peso do balde acredito que diminui de 2 a 4 kg dependendo da altura da camada de drenagem lembrando que essa minha plantação é toda orgânica e com custo zero tá pessoal os baldes são reaproveitados a camada de drenagem é também é 0800 resolvou que é jogado fora a manta para evitar perda de terra é grama capim seco quanto mais seco melhor é além de evitar perda de terra pelos buracos do balde vai virar adubo vou botar um pouco aqui é bom medir a altura que vai ficar ficou um pouco alto agora vou abrir o saco esse saco aqui não vou tentar reaproveitar que ele já está rasgado e é bom também evitar de abalar o torrão esse torrão aqui ele já veio abalado quando eu comprei a planta mas essa foi a muda mais bonita que eu vi lá mesmo assim está bem enraizado como vocês podem ver olha a gostura já dessa raiz é um alporque acredito ser um alporque já bem antigo muito simples pessoal não tem segredo nenhum a medida que você vai cultivando você mesmo vai vendo que você vai pegando a prática vai vendo que é fácil não é difícil não muita gente acha que é difícil cultivar mas não é eu estou conseguindo cultivar sem gastar um centavo com adubo só reaproveitando o resíduo da minha cozinha como sempre falo poço, poço de mocotó poço de galinha mesmo poço de porco qualquer animal você queima ele e depois coloca duas colheres um baldinho desse é o suficiente cinza de madeira também é a mesma coisa como é que fica bacaninha como é que é simples e aqui você já pode fazer uma primeira adubação voltei amigos só fui pegar o meu adubo casca de ovos adubação é muito importante mas temos que ter cuidado também em não exagerar nesse começo aqui duas colheres é o suficiente isso aqui é casca de ovo triturada agora cinza de madeira essa cinza de madeira aqui ela está com essa cor aqui porque ela está úmida mas também duas colheres é o suficiente essa cinza de madeira aqui também está com um pouco de terra se for cinza de madeira pura assim está misturado com terra duas colheres aqui vou colocar um pouco mais porque aqui também tem terra botar umas três então é simples assim pessoal tendo feito isso agora mais um pouco de terra eu prefiro colocar o meu adubo na parte de cima porque como molhamos muito os vasos os nutrientes também saem pelos buracos do vaso então para você não ter muita perda de adubo é bom você botar no adubo o adubo que vai soltando os nutrientes aos poucos é o caso da casca de ovos triturada e a cinza de madeira na parte de cima e aí vai descendo junto com a água e a raiz vai captando os nutrientes você bota lá embaixo vai embora a raiz não chegou nem lá ainda onde está o seu adubo uma planta pequena se fosse uma planta já cheia de raiz tomando conta do balde todo tudo bem eu acredito que assim é melhor é o que está funcionando para mim e nessa parte de cima aqui também eu coloco esse capim seco quanto mais seco melhor é se tiver pedaço de madeira também é muito bom colocar pedaço de madeira vai ser até melhor que vai ser mais terno mas como eu não tenho eu estou botando o capim vai virar adubo e muito importante não encostar o capim no tronco que ele vai fermentar e vai queimar a cáscara da árvore quando eu botar o capim botar o capim separado do tronco só nas laterais e agora é só regar abundantemente só regar em abundância como vocês podem ver não tem segredo nenhum e futuramente eu vou estar fazendo a atualização dessa frutífera sou grato pela atenção de todos quem não se inscreveu peço que se inscreva por favor ative o sininho e deixe aquele like que está ajudando o canal e um abraço a todos fiquem na paz abençoados fui